Um direito descomplicado, uma rapidinha jurídica da tia Leilinha. Você sabia que entre o adotante e o adotado, nos casos de adoções de pessoas menores de idade, a diferença que deve haver entre eles é de 16 anos e isso é norma que está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Já havia uma decisão que o juiz disse que, dependendo do caso concreto, dá pra tentar flexibilizar essa norma. Por que existe isso? Pra que não haja confusão de sentimentos entre as pessoas, entendeu? Sendo mais distante a idade, vai ficar bem estabelecido socialmente, entre eles, familiarmente, que a pessoa é pai e mãe e não um namorado, pra não ter outras conotações, entendeu? Mas, já vi juiz, deixando, permitindo flexibilizar essa diferença, porque é o caso concreto que sempre vai prevalecer, é o melhor interesse do menor. Fica a dica!